Eu sei que vocês sabem, eu sei que vocês sabem. Nossa, eu cantando isso é uma beleza, né? Gente, presta atenção. Eu sou fã dessa mulher. Nos dias de hoje, é assim, foi dificílimo eu encontrar alguém pra vir no talk show, porque senão não tinha vindo no canal ainda. E eu não sei como essa perfeição não tinha vindo ainda. Ela tem 41 anos. Tem 40, a gente parece um pouco. O nome dela é Liliane. Tem uma amiga de Rosalé, que se chama Liliane. Nasceu em Brasilândia, tem dois filhos. Negra Li, vem aqui maravilhosa! Ah, meu Deus! Gente, o prazer é meu, sempre. Você não tá gostando? Tom, você tá com o pedro, você tá maravilhoso! O Negra Li me conta uma coisa. Eu tenho uma amiga, que se chama Liliane. Eu amo esse nome. E é tão difícil, né? Provavelmente é a única amiga que você tem com a Liliane. Que tem um Liliane, é a única. Mas agora você conheceu outra. Agora tem outra, né? O Felipe não para de escutar a música. Eu tentei cantar a Liliane, mas não consegui. Canta um refrãozinho pra gente, né? Um dia eu vou estar à toa e você vai estar na mira. Eu sei que você sabe, que eu sei, que você sabe, que é difícil de dizer. O meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa por você. Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha. Milena, essa música é atemporal. Boa, né? Boa, né? Boa Marisa Ponte, cara. Maravilhosa. Como você vai estar na música à toa, não? Essa música é dela. Ahn? Só que a gente fez uma nova roupagem. A gente trouxe na batida do rap. Graças a Deus, porque eu tava entrevistando, vi que ela assistiu um tempo atrás. Aí eu, ah, eu amo a música do Café, que era do Gabi. Aí eu tô cantando, então. Eu cantei a música do Gabi, achei que era do Lita. Ai, meu Deus. Ela é emocionalizada muito, eu falei, eu fui. Sabe de quem que eu sou? Eu gosto muito, muito, muito que você vai naquela música de um Ferruge. Ferruge. Eu amo Ferruge. Mas, gente, como não amar aquela voz. Eu amo. Meu Deus, é maravilhosa. Aquela voz é impressionante. Eu lembro que eu fui cobrir o DVD que ele fez no Rio, que tinha Ivete, Lucas Loco, Belo, nossa. As mais belas vozes do Brasil. Quando é que você sai essa música? Eu acho que é dia 20 de agosto, 19. Mas já tá gravada. Já tá gravada. Você gostou? Gostei. Meu Deus do céu. Ô, Negani, me conta uma coisa. Você é de Brasilândia. Como foi tua infância? Foi muito legal. Foi, tipo assim, eu tenho uma memória de uma infância super divertida, sabe? De quem brincou muito, muito na rua. De tudo quanto é tipo de brincadeira. Apesar de ser um pouquinho sofrida por eu ter sido pobre, né? Nascido pobre. E aí me fez ter vontade de ter coisas e eu não tive. Mas na memória não ficou essas coisas. Só ficou mesmo a brincadeira, o joelho ralado, a canela acinzentada de poeira, de barro. Isso é muito legal. Mas é porque você é de 79, né? Sou de 80. E aí parece que quando a gente era pequeno a gente brincava na rua mesmo, né? Porque hoje a criançada fica tudo no videogame. Ai, minha filha. Nossa senhora, eu vou fazer 12, dia 25. Aí perde o dia inteiro, né? Filha, por favor, sai daí do YouTube. Não faz isso com você. Vai andar de bicicleta, vai andar de skate. É difícil. E o teu menino tá com quantos? Quatro. Quatro meninos. Que menino, né? Como está a vida de solteira? Tá maravilhosa. Você vai ficar casada há quanto tempo? Eu fiquei junto 14 anos. 14 anos. E você tá solteira há? Há dois, vai fazer dois anos. Então tá se redescobrindo. É, eu ainda tô dando aquele tempo. Tem hora que eu quero uma relação e tem hora que eu fico com medo de perder essa liberdade, essa coisa da paquera, de poder flertar. E assim, o conselho dos amigos próximos de mim fala assim, não namora agora! Não, mas você tem que esperar. Porque aqui... Espera um pouco. Você não pegou nem ainda a solteirice sem a pandemia? Peguei pouquíssimo. Peguei pouquíssimo, né? Então você espera pra acabar essa pandemia. Se Deus quiser, tá todo mundo pra se dar. E estão certos. Eu tenho que esperar. Será que a parte que você vai beijar nos... Ai, né? Na hora. Eu sou o contrário, né? Eu sou solteira a vida inteira. E aí, namorei pouquíssimo. Pois é, eu só ainda tenho um namoro no outro, uma relação na outra. Não... Nossa, mas eu tô gostando. Quantos anos você deu pro teu primeiro beijo? Eu tinha 15 anos. 15? 15 anos. E tua primeira vez? Deu com 16. Ah, porque depois que beija, né? Não, depois que beija o negócio pisca. Deixa eu ver o que mais eu quero saber. Olha só. Ah, agora eu tenho uma coisa boa. Cadê o meu negócio? Eu vou agora pro meu momento polêmico, atenção. Meu Deus! Quando eu virar isso, isso dá um minuto. Tá bom. Então eu vou virar duas vezes. Eu vou correndo, deixa eu ver... Cadê minhas fichas? Eu vou perguntando pra você, rapidão as perguntas. E você vai respondendo rapidão, tá? Tá. Virei. Ahn... Ai, me perdi. Ai, me perdi! Ai, me perdi! Volta, volta! 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 Volta, não. Pera, eu me perdi. Eu me perdi. Dá uma colher de chá. Vou virar. Tá. Um, dois e... Já trocou o nude com o fã? Não. Já erraram o seu nome na URH? Não. Você já bruxou? Já. Já jogou na cara do parceiro coisas do passado que eles tinham feito com você? Sim. Já errou o nome de alguém numa briga? Sim. Uma coisa diferente que já te chamaram na URH? Não lembro. Não lembra? Não lembro. Vou pular. Já puxou papo com algum famoso na internet e a conversa rendeu o encontro? Não. Faquera já, galera! Ó, ó, ó! Uma faquelinha de leve, né? Uma faquelinha de leve. Gosto. Você já ligou com alguém que participou de algum clipe seu? Ainda não. Você já se interessou? Quase. Quase? Ai, meu Deus. Depois de eu voltar... Nem tinha agenda. Já teve treta com algum famoso? Treta com algum famoso? Não. Já conheceu algum famoso que você admirava e se decepcionou? Lógico! Sempre. Sempre. Hoje tem alguém que tá fazendo seu coração bater mais forte? Não. Tem alguém que você queria pedir desculpas? Tem. Tem alguém que você gostaria que te pedisse desculpas? Um monte. Já cheirou a roupa íntima pra usar de novo? Já, eu não tenho uma mania de cheirar a roupa íntima pra usar de novo? Quando você viaja, às vezes acabou a conta da calcinha e você tá falando da meia? Não, não. Não, não. Não, não. Pra usar de novo, não. Mas eu cheiro de... Cheiro mesmo sabendo que tá limpa. Por quê? Não sei. Acabou os dois minutinhos. Às vezes quando a roupa tá limpa, mas sei lá, fica com uma poeira… Aí você cheira… Aí você verifica, sabe? Quando você… Mas sabe que eu já fiz… Como é que tá com uma cara tão de limpinha, passadinha, um gomadinho? Pô, Negani, eu já cheirei… Assim, sei lá, vou viajar e faço a mala. Fiquei mais dias, eu fiz a conta errada, arraba meio, a cueca. Aí eu cheiro… Não, dúvida não. Eu não sei que eu tô usada, mas eu cheiro pra trazer pra nossa cidade de novo. Dá pra saber se ele tá em dúvida. Porque eu sou bem limpinha, por favor. Ah, mas tu suja! Não, mas eu tô dizendo assim, que algumas vezes eu posso ter dúvida assim. Em viagem, eu já fico em dúvida. Porque eu vou separando e colocando assim, essa eu já usei. Aí tem hora que eu falo assim, nossa, mas eu já usei, porque tá limpa, né? Aí você cheira pra ver. Nossa. Que viagem você fez assim, que você ama? Sempre quando você para pra fazer viagem, você lembra dessa viagem? Ai, gente, agora eu tô em love com Península de Maraú, na Bahia. Que eu fui. E sabe que perrengue chique? Você vai, só fica frio no outro lado. Sei. Preciso voltar lá. Mas calma, mas mesmo assim, você amou? Amei. Quanto que fica na Bahia? Bahia fica Maraú? Maraú? Maraú. Perto de Salvador ou perto de Trancoso? E Itaipu de fora. Itaipu de fora. Tá. Mas você desce em Riel e dirige por umas duas horas. Delícia. É, muito legal. Então é essa que tá na minha mente agora. De voltar o mais rápido possível pra lá com dias de sol. Pegar aquele mar azul. Mas eu adoro Noronha. Nunca foi. Eu já vi duas vezes. Ah, não acredito. Juro, nunca foi. Não preciso ir. Maravilhoso lá. Mas eu tenho vontade de, nossa, pra muitos lugares. Adoro viajar. Se tem uma coisa que eu gosto, é de viajar. Eu também gosto. Japão é um lugar que eu quero muito de voltar. Ah, você já conheceu? Já. Porque sabe que eu conheci a China, uma vez teve desfile da Victoria's Secret e eu fui com umas amigas minhas. Eu amei a China, só que eu muito de vontade de conhecer o Japão. Nossa, você vai amar. É incrível. Se você vai de Nova York, você vai amar Japão. O que você achou de mais diferente do Japão? A educação, a limpeza, a organização, né? O jeito das pessoas andarem as ruas, como elas atravessam a rua, quando elas esperam o metrô e entram e saem, às vezes na escada. Você fala assim, meu Deus do céu. E você vê aquele montão de gente que não se tromba. Sabe? Nossa. E isso eu fiquei encantada. Ainda mais eu, brasileira. A organização, pra mim, é o meu lugar. Nossa. Porque eu sou daquela que tem um toque, né? Você vê que quando, antes de gravar, eu levantei. Arrombou. Ficou fundo aqui. Eu já falei, peraí, aqui tá reto, aqui tá fundo. Vamos afofar aqui. Um degra-lí que eu também sou virginiana, eu não sou assim, sabia? Não é? Não tenho um pouco de toque. Pergunta pra Joyce. Às vezes a gente vai fazendo alguma coisa, acaba de tirar. Eu falo, Joyce, ela fica brava comigo. Fala assim, não, mas acabou. Eu falei, calma, vamos deixar organizadinho. É aqui, aqui. Ó, acabou esse. Vou acabar do lado de cá. Você também é assim? Eu sou. Sou assim. Os teus filhos moram com você? Moram. E são organizados? Criança não é organizada, né? Não. Tá doida? Eu não fico mais, porque o meu ascendente escorpião, quando ele veio... Hum, escorpião. É. Ele veio, ele deu uma melhorada em mim. Porque virginiana a gente sofre, cê sabe? Sofre. Pelo amor de Deus. Então tem uma hora que dá uma relaxada. Então esse ascendente aí veio, nossa, na hora certa. Ele é o que tá mais falando... É, tá falando mais alto agora. Ui, desculpa. Exato. Então, o meu ascendente eu esqueci. Qual que é? Ah, esqueceu. Fala pra... Ah, não dá pra rapaziada agora. Não dá. Mas o ascendente vem depois dos 30 ou depois dos 35? Eu não sei qual que é. Mite cerca de 10 em 10 anos. Não sei se é. A gente tem uma... Não, mas para. Mas vê se eu tô... Você é astróloga? Vê se é certo isso. Parece que depois dos 30 ou dos 40, o teu ascendente ele fica assim ó, fechado. Mais do que o teu signo. Isso. Eu influencia depois dos 30. Aí tá. Muito mais. Como é que a sua personalidade do ascendente a florear mais do teu signo solar. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu sofri muito quando eu vi a gente ficava. Você me sofria? Aham. Mas você sabe que eu tenho grandes amigas escorpianas. Meu Deus. Não quero briga com vocês. É, eu não era. Eu não era muito assim. Hoje em dia eu não consigo mais deixar. Eu falo mesmo assim. Eu tento falar de um jeito pra não ter briga. Porque eu ainda sou daquelas que evita o máximo uma briga. Mas eu não tô mais conseguindo ser como eu era antes e tipo, deixar quieto mesmo. Você deixava, sabe? Saia humilhadona mesmo. No caso. Saia humilhadona. Hoje eu falo na porra. Na porra. Eu falo na porra. Eu falo na porra. Preste atenção, Negra Li. Você que está solteira, eu vou. Vamos ver se eu consigo te ajudar? Vamos paquera? Vamos. Eu tenho esse quadro. PPP.